Boa tarde, a bicicleta deu um problema, nós paramos aqui na cidade de Iaras, São Paulo, interior de São Paulo, desmontamos tudo ali para poder trocar o pneu, que ele estourou e a parte da lona abriu todinha. Ali é para vocês verem, vou mostrar aqui para vocês. Segura aqui bebê. Essa parte aqui, vocês estão vendo rasgada, estourou comigo na BR, quase a carreta me pega, então não tem mais condição desse pneu rodar. Aí paramos aqui na cidade de Iaras, o nosso grande amigo mecânico aqui, ele está dando um trato na bike, esse aqui é o pneu novo que a gente vai colocar, esse era o traseiro, está ali dentro. E aqui foi o seguinte, como ele estourou, essa pecinha aqui, ela folgou, então eu caí, agora ele já deu um aperto nela, não tem mais como cair, a gente teve que desmontar tudinho, nossas coisas aqui, está aqui, nós estamos nessa loja aqui na cidade de Iaras, para dar um conserto na bicicleta, então a gente vai dar um trato aqui na bike, para poder melhorar mais, pneu dela mesmo aqui, já não serve mais para nada, saiu também, saiu lá de cruzeiro, saiu de cruzeiro do sul do Acre, até agora, até chegar aqui, então ela deu esse pepino aqui que você está vendo, ela abriu, a camada dela abriu, não tem condição nenhuma de seguir, quando você enche o pneu, essa borda aqui sai, vai toda para fora, foi um estouro até, a gente pensou até que o pneu do caminhão tinha estourado, mas quando foi ver, ela já começou a sambar, e eu caí, tive que me jogar no meio da grama, para a carreta não me pegar, esse foi o que veio lá de cruzeiro, vai ficar aqui, esse aqui que vocês estão vendo, esse aqui também veio de cruzeiro, mas esse aqui ainda dá para rodar, como vocês estão vendo aqui, esse aqui ainda está no estilo bom, e pelo que todo mundo falou, ele é um ótimo mecânico, e a gente agora vai colocar a nova, um abraço para vocês e até a próxima aí, viu?